Nós entendemos que hoje é um momento histórico, um momento de aproximação entre a Polícia Civil e o AB. E quem ganha é toda a sociedade. A gente entende que a justiça é feita desde o momento da investigação criminal. A melhor justiça é feita quando começamos a apurar o crime com a melhor entrega possível dos profissionais da Polícia Civil. E se a advocacia é uma função essencial da justiça, nada mais justo então do que ela comece, desde aqui na Polícia Civil, quando a investigação começa a ser feita, a andar junto conosco. A Polícia Civil não tem interesse em incriminar ninguém. Nosso nosso interesse é descobrir a verdade, entregar a melhor justiça. E se na melhor justiça a Constituição Federal nos diz que a OAB, a advocacia, é uma função essencial da justiça, então vamos caminhar juntos desde o início. Então nós estamos hoje cedendo uma sala, um espaço para que a advocacia possa exercer o seu melhor papel. Um espaço para acolher os advogados, que eles possam atender os seus clientes durante a lavatura do flagrante, pode demorar horas, pode ter filas. Então eles vão estar aqui bem acolhidos, conversando, atendendo os seus clientes em uma sala própria e digna. Então hoje a gente faz isso com a função de estreitar os laços e entregar mais uma vez a melhor serviço para a comunidade. Todo mundo ganha com isso, é um espaço digno, tanto para o conduzido, a pessoa sendo investigada, poder dialogar com o seu advogado, quanto para o advogado, esses nobres causídicos que estão em Mamasu fazendo esse trabalho de defesa dos seus clientes. Que para nós é bem visto porque nós estamos interessados na melhor justiça, no melhor resultado. Então desde o início, caminhando junto a OAB e a Polícia Civil para entregar para a sociedade o melhor resultado. Essa sala de apoio aos advogados criada aqui na delegacia de Mamasu é uma reivindicação histórica da OAB. E somente foi possível graças ao doutor Felipe Ornelas, delegado regional, que desde o início se empenhou que isso acontecesse. Doutor Wellington, advogado, doutor Enio e demais colegas que atuaram diretamente para que isso fosse concretizado. Agora vamos proceder à mobília da sala, terminar e será um local onde os advogados, durante o expediente na delegacia, poderão fazer uma procuração, atender seu cliente, com controle moderno de acesso à sala, por biometria. Então é um grande avanço no Estado de Minas Gerais, o papel da delegacia, da Polícia Civil em Minas Gerais e da subseção de Mamasu. É um agradecimento que os advogados têm, a Polícia Civil, por ceder esse espaço que a gente tem, essa sala de apoio. Para a comunidade significa dignidade no atendimento. O doutor Roberto Gomes, advogado de renome conhecido aqui na nossa região por atuar na área criminal, também lembrou há pouco que o atendimento em pé, fora a delegacia, no sol, não dava a dignidade ao juridicionado. Agora o juridicionado e o advogado terá um local para atendimento digno, onde tem uma água, tem um ambiente climatizado, tem um computador, tem o tempo necessário para ouvir as versões das partes. A sociedade ganha muito com isso, muito mais do que os advogados, pois dá a ela dignidade no atendimento das celeumas perante o judiciário.